Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje nós vamos falar sobre um tópico aí, uma pergunta que eu vi nas redes sociais E muita gente tá falando besteira Qual era a pergunta? A Uber não está aceitando novos motoristas, ponto Isso aqui sobre Curitiba Cara, isso é a maior mentira que eu já ouvi, entendeu? Vou dar dois exemplos práticos Um caso é o meu mesmo, fiz o meu cadastro há um mês e meio atrás Estou há um mês rodando Outro amigo nosso aí, ele segue os meus vídeos aí Até entrou pelo Uber pelo meu link Ele fez o cadastro dele semana passada Fez o CNH QEAR, fez o cadastro dele semana passada Na sexta-feira o cadastro dele foi aprovado Hoje mesmo ele me mandou um WhatsApp falando que estava na locadora E já ia pegar o carro, provavelmente hoje à noite ou amanhã de manhã Ele já vai estar rodando aí na Uber Começando a ganhar o dele, correr atrás do dele Piazada Curitiba No censo de 2008 Tinha 3 milhões e 200 mil de habitantes A grande Curitiba Curitiba é a região metropolitana São mais 14 municípios, se eu não estou falando besteira Se estou falando besteira, me desculpem Então Curitiba é a grande Curitiba 3 milhões e 200 de habitantes em 2008 Em 2016, acho que foi o último censo oficial Já passava de 3 milhões e meio de pessoas em Curitiba Eu acho que nós estamos aí nos 3 milhões e 700, 3 milhões e 800 Beirando aí os 4 milhões de habitantes na Curitiba e grande Curitiba Cara, isso quer dizer que tem muita gente aqui em Curitiba Isso nós estamos falando dos habitantes Só apenas isso Mas tem muita gente aí em trânsito Em passeio, a trabalho Que vem aqui para Curitiba Ponto 1 Tem demanda, tem gente Ponto 2 Cada novo motorista que entra na Uber Traz consigo novos passageiros Como eu posso explicar isso? Depois que eu passei a dirigir Uber A minha mãe nunca tinha pego um Uber Ficou curioso Quer conhecer a plataforma Meu pai nunca tinha pego um Uber Minha irmã também nunca tinha pego um Uber Então assim Primos, amigos Vizinho Você acaba criando uma relação Com a plataforma Com o aplicativo Quando perguntarem Pá, Uber é bom Ah não, eu tenho um amigo lá que dirige Uber Ah, o cara que trabalha comigo dirige Uber Ah, o meu vizinho lá dirige Uber O meu primo dirige Uber O meu sobrinho dirige Uber Entenderam? Cada novo motorista traz consigo novos passageiros Ah, você cria uma relação com a plataforma E com isso as pessoas que não usavam Passam a usar ou passam a acreditar mais no serviço Ah, então assim A Uber não está aceitando o novo motorista? Mentira, cara A Uber está aceitando sim Ah, mas o meu cadastro foi recusado Ponto Vai atrás e descobrir por que o seu cadastro foi recusado Ah, pode ser lá um problema que você não votou na eleição de 2005 lá E teu CPF foi bloqueado Nem sei se teve eleição em 2005 E o teu CPF foi bloqueado Ah, você pode ter algum problema aí com a Receita Federal Ah, tem uma menina que estava falando que tinha o nome de casada Ela divorciou Daí um documento estava no nome de casado Um documento estava com o nome de solteiro Meu, isso aí vai dar rolo se você for entrar na Uber Vai dar rolo se você for financiar qualquer coisa Ah, vai dar rolo para você abrir uma conta no banco Entendeu? Qualquer coisa que precisasse dos seus dados pessoais Iria dar rolo Não é porque a Uber não está contratando novos motoristas É porque existe alguma pendência no seu nome Alguma restrição Alguma coisa que é impeditivo Entenderam, pesada? Então, a Uber sim está aceitando novos motoristas Ah, quem quiser aí se cadastrar, começar a dirigir Ah, tem o meu link aí Todos os meus vídeos tem na descrição do vídeo o meu link da Uber Tem a minha descrição da 99 Pop A 99 Pop também está aceitando novos motoristas Mais ainda que é a Uber Eles têm menos gente Eles querem engajar a gente para dirigir para eles Ah, tem o meu link da Uber Meu link da 99 Pop Tem o meu link ali para a minha página do Facebook Se vocês quiserem conversar comigo no chat Ah, tem algumas fotos que eu posto lá Ah, também você pode comentar aqui nos vídeos Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma coisa Se gostou do vídeo, dá o like Se inscreve no canal Toda aquela coisarada Beleza, pesada? Então, tudo de bom para vocês Valeu! Tchau! Tchau!